Olá, gamers! O meu nome é Jogador Plays e bem-vindos de volta a Deliverous Mars! No último episódio descobrimos bastantes coisas sobre a base onde estávamos, descobrimos alguns dos responsáveis por aquela base existir e claro, encontramos vestígios dos nossos pais nas pistas e hologramas que vimos. Mas ainda estamos sozinhos em Marte, ainda não descobrimos mais ninguém que veio connosco na Zafir para Marte. Por isso vamos tentar encontrá-los neste capítulo, não sei ao certo o que é que posso esperar dele, mas também tem um rover que nos vai ajudar a atravessar Marte muito mais depressa. Então vamos lá dirigir esta coisa e perseguir a nossa história. Ele não faz mais nada porque é que está ali marcado? Há ali alguma coisa e há realmente que fazer isto de carro vai ser muito melhor do que fazê-lo a pé. Certamente a pé iria demorar uma eternidade. Você está recebendo isto? Sim, obrigado a Deus. Eu posso te ouvir. Eu posso ouvir a sua voz de novo? Cathy, a Clare? Ela não... A Clare não safou. Eu estou muito desculpa. Eu... Eu não sei o que dizer... Por favor, por favor, não... Por favor, eu não... Eu não... Por favor, vamos apenas nos arcos e continuarmos a missão. Por favor. Nós só fizemos para o grande monolite. Onde você está? Eu consegui salvá-lo. Eu estou indo para o arco agora. Boa. Eu vejo em breve. E, Cat, se você precisa falar... Eu estou aqui. E irei tentar, mas não sei ao certo o quanto seguro é que eu posso estar em Marte um bocado sozinha. Descobrimos eles, gamers. Ou pelo menos sinais de vidas deles. Eles chegaram e parece que estão bem. A nave deles não ficou assim nada de especial. Mas eles estão bem. Principalmente a minha querida Sara. Viram bem o alívio dela quando ela me ouviu? Essa mulher não consegue viver sem mim. Não é, Sara, querida fofinha? Eu já vou ter contigo, meu amor. Como é que eu passo? Oh, que alerta, sem dúvida. Oh, não. Não estou a sair de nada. Eu só estava a dar a volta. Eu não sei o caminho. Não há bem sinais na estrada. Estão a ver? Agora é que parece que haja uma espécie de estrada. Isto são Wiggles? Já, são Wiggles. Só que feitos de painéis solar, só que parece. Ou de algum tipo de painel. Eles estão ali dentro. É isso? Uau. E acho que vou ter que continuar a pé a partir daqui. Eu não sei se o meu rover acaba aqui. Já, penso que não. Rover, fica aqui à minha espera. Eu vou tentar não me demorar. Eu penso que seja para ali. Isto é gigantesco. Já, reúna-se com a Sera e o Ryan. Eles falaram em um elevador qualquer. Não sei bem aonde. Será que é este elevador que eles falam? Isto vai mesmo até lá acima? Já, isto é uma arca. Credo, é gigantesca, gamers. A sério. Trumbei o tamanho dela. E vamos-lhe entrar mesmo pelo ânus. Credo. Está viste bem, Elia? Foi, querida. Estás sempre a tremer. Estás com frio. Eu sei que ainda há bocado estava muito calor. Mas agora não é preciso ter frio. E além disso, és um robô. Robôs não sentei frio, querida. Eu sei, eu sei. Tu és sensível. E diferente das outras. Mas continua a ser robô. Sera? Estão por aqui? Mais uma coisa para analisar. Também eram os hades da lua. Antes de eu ficar muito ento, meu pai passeava comigo por toda a colónia lunar. Parece que não dá mais para consertar esses rovers, infelizmente. Mas nós temos um lá embaixo. Não sei se Iram está a poder sempre utilizá-lo. Porque ele agora parece estar num local onde não é possível utilizá-lo. Ou melhor, não dá para passá-lo para estes lados. Mas não quer dizer que os nossos sítios que vamos explorar não sejam para o lado onde está o rover. Sara, estás por aqui? Sara fofinha? Oi, Ryan. Oi. Você pode abrir o seu visor. Há água aqui. Não sei não. Ela passou a passar-lo, você também ainda tem oxigênio. Como é isso possível? Não sei. Onde está Sara? Ela está resta, um pouco mais abaixo. Há uma porta que precisas de se conectar para um ponto de vista de vista. Eu sei que você não quer ouvir agora, mas... Mas Clara é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Eu sei o quanto ela disse a Sara e eu nem posso... Eu estou muito desculpa. Vamos só... Continuar. Continuar. É bem. Nós precisamos pegar esta porta. Você está bem? Tivemos uma desculpa. Eu estou bem. Você não. Eu disse que estou bem. Nós precisamos encontrar algumas medias. Você pode ter o ARP conectado? Eu tenho. Posso tentar. Posso tentar. Que tal dizeres assim? Então temos este com algumas fontes. Temos este aqui. Que não parece ter nada. Apareci-me aqui alguma coisa para cortar. Mas eu não reparei. Ah é aqui em baixo. É aqui em baixo. E este serve para alguma coisa? Eu não sei quantas barras de energia que este tem. Reduzir a energia. Não é? Tal e qual como o anterior. Aquele vai para um. Este vai para dois. Este se calhar temos que ir ali. Será que existe ali alguma coisa? Naquele lado. Ok. Esta porta. Não está totalmente aberta. Mas está um bocadinho nada aberta. Será que a nossa. Ah não sei. Ali consegue vir aqui. Ou ela consegue mesmo pegar nisto. Uau. Ficholas. Mas pelas vistas. Ela nem sequer precisava de vir por aqui. Ela podia bem. Vir por aqui. E fazia a mesma coisa. Só não conseguia. Era abrir ali a porta. Superbo. Superbo. Onde é que está? Está aqui. Então o puzzle. É muito fácil de se fazer. É apontar. Bem. Um deles para ali. Outro deles para ali. Estão a ver? Um raio para cada um. Claro. Apontar este segundo raio. Para este aqui. E passar o poder. Diretamente para um deles. E está feito. Se chegarem aqui. Irão ser sequer dados. E esta porta vai abrir-se. É excelente. Muito simples. Mesmo muito simples. Até aumenta este puzzle de energia. Minha querida. Está uma goada. A culpa é tua Ryan. Não sabes tomar conta bem da minha amada. Eu quando te chegarem aí vou dar um par de estalos. Vais ver. Sarah. Como é que estás? Bem-vindos a bordo de uma nova arca. Oh veja o tamanho dela. É giganorme. E será que vamos descobrir os outros colonos que vieram para Marte? Será que existe cápsulas com eles lá dentro? Eu não posso dizer que eu tenho. É incrível. O que é isso? O que? O que é isso? Não sei. O que é que seja. É importante que eles simplesmente se referam a isso como... O engine. Parece que está situado no meio da briga também. Parece ativo. Você acha que há pessoas lá dentro? Só uma maneira de descobrir. Elevador está fora. Ryan, há algum ponto de stream naquela mapa que podemos usar para acessá-lo para a energia de emergência? Sim. Isso é boa a notícia. Eu tenho algumas notícias também. O único ponto parece ser... No topo. Dá para desligar a gravidade para ir lá acima? Tem uma piscina. Vai toda a caminho lá. Escatas! Quem é que você escatas? Você está capaz de... Não subestima o meu amor. Eu acho que isso é um sim. Não subestima o meu amor. Não custa nada Qual alguém a arrastar-me E queres dizer eu Não acho que deveríamos separar Não é uma boa ideia Não temos escolha Sim, Ryan, vai lá, cofio com a Sara Eu vou voltar como rápido que eu posso Ok? Mzadi? Ok O que é que eu tenho que vir com o Ryan? Eu queria ficar com a Sara Eu queria ficar com a Sara Eu queria ficar com a Sara A Sara precisa de mim O Ryan, não Não, é um bloqueio Não, é um bloqueio Oh, sabes ler português Boa Ok Você está bem com a gente? Pode ser mais rápido Talvez Talvez Sim Claro Então, estamos procurando pregabalin Gabapentin Ou amitriptyline Ou qualquer coisa com a palavra Anticonvulsante Ou narcótico Analgésica Você vai precisar Só repetir essa lista Se eu encontrar algo Eu sei que a Sara estava quieta sobre o que aconteceu Mas... Claire foi uma das suas amigas próximas Eu quero que você conheça isso Está tudo bem, Ryan Ela sempre me mantém com a lente de armadilha Ou algo que ela achou dificil É algo que ela achou dificil É Ela está tendo com os sonhos Ela está tendo com os sonhos E vindo aqui É trazendo algumas coisas Que ela tem que trabalhar Há muito tempo E... Pode ser honesto com você? Claro Ela está com medo de encontrar o teu pai aqui Oh... Realmente? Sim Por que ela veio a esta misión? Ela poderia ter ficado de volta na Terra, certo? Sara importa Muito 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 Mesmo Para evitar aquela mulher De fazer sua responsabilidade Para salvar este mundo É... Implausible Este mundo que a salvar Marta interested Ele vainikar I kelv . . , Sim . 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 os gais da Outworld por aquilo que lhe aconteceu dela ter ficado presa na lua e ser congelada é tudo por causa deles, aliás, ela se está viva é muito graças ao nosso protagonista do primeiro jogo e à Claire que foi à lua de propósito para tentar resgatá-los ela trouxe de volta ao corpo do nosso protagonista depois de tudo o que ele fez o que se tornou uma missão lendária, um dos pequenos passos para salvar a terra e a humanidade e ela conseguiu recuperar ainda a Sarah e se calhar foi, não sei se ela já acontecia antes disso ou não, mas se calhar foi o que as tornou muito mais próximas uma da outra mais uma mensagem eu acho piada que as mensagens iluminam-se bastante quando se aproximamos dela, acende-se a luz eu ainda não vi quer dizer, já vi muita medicina e esta atrasa a sua menstruação até em 19 dias boa, se quiseres enganar alguém que está grávida bem, já sabes, podes utilizar isto talvez haja mais um armazenzinho cheio de medicamentos onde os médicos guardam tudo podemos analisar aquilo foto de família de Rosa wow, eu não sabia que a família de Rosa era tão grande eles parecem tão felizes juntos Rosa teve que abandonar todos eles na terra também não sabemos, mostra lá é uma fotografia eu gosto que eles estão a usar pessoas reais pelo menos parece será que algumas das equipas ou das famílias da equipa que desenvolveu o jogo seria mesmo muito interessante e querido homenagear a família já que muitos destes devs passam várias horas longe deles não é? para poderem criar os jogos por isso seria interessante e querido ver esta pequena homenagem a essas famílias já não dá para destravar esta está mesmo quebrada e temos aqui um holograma fixe boa mais mini jogos vocês vão todos ser escorted para suas casas reporte a sua superiores para o desfazio de gravação eu ouviu que você tem um Isaac para te ajudar nesse pequeno projeto um projeto que eu fiz muito claro não vai acontecer pessoas precisam de ajuda pessoas precisam de trabalho se eles passam de noite aqui e fora das rosas isso só cria o progresso ainda mais além disso nós precisamos manter esta porta aberta para as casas ah sim todas as casas nas colônias melhor deixar algumas casas abertas abertas para elas em vez de que as pessoas reales que precisam de reales reabilitação mas eu não passei na reabilitação eu não? o que eu passei na rosa? oposição? esse lugar está colapando William as chuvas estão se desfazando nossas paredes e paredes as mutações em Odum e falam por si muito estranho nós nos acolamos em um planeta que não deveria estar não há jeito isso vai funcionar temos que voltar à Terra essas dificuldades são o custo de evolução e progresso nós vamos nos atribuirmos depois de tudo que aconteceu nos últimos anos você realmente acha que estamos melhor aqui do que na Terra? a segurança estará para passar tudo como deveria ser Em uma hora Obrigado pelo backup Sim, desculpe Eu não entendo você Isaac Você ouve as mesmas vozes nas ruas Nós colocamos anos nesse lugar E não está funcionando Não há espaço Não há comida Não há progressão Por que você está quieto? É apenas não tão simples As pessoas deixaram suas famílias para vir aqui Você deixou sua família para vir aqui Não há tempo de vê-los de novo? Isaac, espera Desculpe, isso... Alguma revolução Ou algo aconteceu Tipo estas tempestades E foi o que fez isto ficar abandonado Ainda não sei Vamos descobrir Eles fizeram uma prisão improvisada aqui Justo na enfermaria Essas pessoas ficaram presas aqui Por vários motivos Roubar comida Conflitos violentos Entre colonos E sabotagem E temos aqui um robozinho E mais mensagens Ficha Mas eu queria ver o robozinho O robozinho parece que não se mexe Uh, podemos partir isto? Fixo Fixo É algo que vamos poder utilizar Ainda não sei aonde Eu penso que não posso Mover este daqui Pois não Não, este não pode mesmo sair daqui Alguma coisa vai ter que ir abaixo Talvez esta parede deixa Ou não sei Não sei, vamos continuar a explorar E ver onde é que isto se calhar Liga-se Eu encontrei uma toda a secção Que o MacArthur transformou Em uma prisão de mudança Jesus Violência Destrução Coelho Estão todos aqui juntos Por que eles faziam isto Para os outros? Não faz sentido Talvez algumas pessoas Não se sentem assim Talvez Talvez Bem Não me admirava de nada Porque é que as coisas não resultaram Então No momento Aquela coisa de energia Não lhes vai servir de nada Vamos continuar A subir E continuar a investigar Esta aula Ver se existe mais alguma coisa Ali parece que vamos poder conectar Tem uma farmácia Legal Eu vou vir ao redor e tentar encontrar-la A porta está feita Mas eu posso ligá-la para o ponto de stream Para nos entrar Legal Faz Sim Obrigado Nós vamos precisar provavelmente daquilo Se calhar vamos precisar da ajuda da nossa robô para ir ali E Aqui também Vamos lá ver Será que dá para Não Este não dá para destrancar Se calhar tem que ser pelo interior Vamos lá Sai nesse lado Acho que ela não pode fazer nada aqui Acho que ela tem que destrancar a porta Obrigado Ellie Ali E agora vamos cortar este Eu se calhar tenho que agarrar este Apontá-lo para ali E este se calhar Bem este não sei ao certo para onde ainda Talvez Ali para o fundo E agora vamos largá-lo E agora com este vamos tentar interagir Com aquele coiso E agora vejamos que tipo de energia que estamos a dar Se é muito ou pouca Para aqui Até ainda parece ser um pouco de mais energia Mas para ali Está a funcionar Lindamente Será que eu posso Não posso ir a este lado O que dava imenso jeito Mas o nosso objetivo por agora Vai ser agarrar esta coisinha aqui E vamos tentar abrir aquela porta ali Talvez isto ajude O poder que aquele raio está a mandar Vejamos se eu posso Deixar aqui E muito ou pouca energia A energia parece ser ideal Por isso agora já devo poder destravar isto Com a minha bonequinha E aí podemos cortar aquela grada ali atrás Que bom Era Que bom O que é Tudo bom Que bom Vamos só Na unha AAC E aí O que é O que é Todo Talvez ela tenha alguma coisa da Praga-Benton. Bom trabalho. Perfeito. Isso vai funcionar. E essas são antidepressantes. Muitas dessas. É estranho. Não estava vivendo na Mars o sonho para essas pessoas? Bem, acho que isso pode ser tudo que podemos encontrar aqui. Vamos levar você para a Sara e podemos descobrir uma maneira. Posso ter uma ideia. Você quer acelerar isso? Sim. Pode ser a única maneira, se tudo o resto é bloqueado. Você não pode ir acelerar. Está tudo bem. Eu acelerava pior. Tu tiveste um caminho direito para aqui com a tua mulher. Eu não. Olha, eu sou a única que pode trabalhar na Streampoint. E você precisa ir para ajudar a Sara. É muito perigoso. Estou bem. Não, não. Eu fico com a Sara. Sempre. Mas eu fico com a Sara. Eu vou. Ela é minha. Eu vou te matar no fim. E vou roubar a tua mulher. É uma promessa, Ryan. Pensas que eu estou a brincar, mas não. Eu tenho duas picaretas. Vão ficar espetadas entre as tuas orelhas. Não vai. Não vais lá para já. Porque existe coisas que eu quero ver aqui. Não sejas assim. E nem sequer sei se posso abrir esta coisa aqui ou não. E agora, será que eu posso pegar neste e ligar aquilo? Ou vai ser muita energia? Vejamos. É muita, muita energia. Nós, tecnicamente, já não precisamos desta porta. Porque eu posso passar por ali. Por isso, tu vens comigo. E não. Pois, eu não te quero pôr à frente desse. Calma, calma, calma. Calma. E vamos pôr à frente deste. E agora temos também esta porta aberta. Ah, tinha mesmo que abri-la para chegar à parede. Eu pensei que ela vai descobrir alguma coisa super incrível escondida, mas não. É mesmo o objetivo. Não. Eu queria impressionar a minha querida Sara. E vou falhar nesse aspecto. Oh, mais um holograma. E mais uma coisa para sequeinar. Brinquedos de jardim de infância. Não está lá o nosso ursinho lunar. Não me interessa muito. Vejamos o holograma. Vejamos o holograma. Seja o que. Eu e a três outros estavam procurando você. Não estou muito grande para aquele caixa. Estes caixas foram usados por todos estes anos Isaac. Por que é isso? Por que é isso? Não há crenças? Muitas pessoas estão preocupadas do que pode acontecer se eles concebem aqui. Nós ainda não sabemos quais complicações podem acontecer. Humanidade evoluiu porque nós adaptamos, não porque nós ficamos inertes no face da adversidade. Se nunca tentamos, nós nunca sabemos. Esse é o preço que pagamos. Você tem uma família na Terra? Sim. O que você precisa, Isaac? A dor de fogo, é difícil. Até que os danos se preparam, nós não temos nenhum aloes para continuar o projeto. O que é o Odum? Nós estamos gravando um plano de ração para nos ver os próximos meses, mas... O que é que foi destruído, e as pessoas não estão tentando trabalhar. Eu vou falar com a Rosa. Essa... Por que você não deixou ela ter o pedaço psíquico? Ela poderia ajudar. Ela não tentava ajudar a gente, ela tentava encontrar weaknesses na busca. Mas eu vou lidar com a Rosa. A este ponto parece quase que está um bocado desesperado com que este projeto resulte E eu percebo porque ele pelos vistos quer mesmo salvar a humanidade Mesmo que as maneiras dele sejam um bocado insensíveis Vê-se claramente que ele quer ajudar estas pessoas Mas as coisas nem sempre correm como é esperado, não é? Ok, então isto vai ser um bocadinho como o outro Vou ter que evitar estas coisas aqui na parede Que é para poder subir sem grandes problemas Já estava ele a dizer, tens a certeza que quer subir isto e ar? Não custou mesmo nada, nada de nada Para que lado? Para nenhum, ó Onde é que raio que me estou a enfiar? Eu não sei Certeza que existe aqui alguma passagem? Eu acho que temos que continuar a ir para cima Já, não existe mesmo mais nada por aqui Será que isto vai dar mesmo ao topo? Não vou ficar fechada aqui, nem nada Não sei se tenho que subir para o lado de fora Mas já não estamos muito longe, aparentemente Se calhar vamos ter que correr e saltar isto ao credo Oh meu Deus Ui, ia morrendo Está a ser divertido até, estas coisas O que eu não esperava Ah, estamos cá dentro Então não preciso da Ellie por agora Para entrar nesta área Nós é que tínhamos mesmo que vir por aqui Oh Ah, ok Vamos ter que saltar Temos agora dois caminhos Vejamos o que é que existe Oh, credo, não! Porque é muito cruel A sério Oh, menos comece daqui Não comece muito lá de baixo outra vez Menos, menos mal A sério O salto não era assim nada de especial Já fizemos saltos bem maiores do que estes Mas não sei porque é que ela Bem, não sei porque é que isto aconteceu, sinceramente E aí o outro salto vinha a dar a este lado Se calhar este era muito alto Para ela poder saltar Por isso é que tivemos que dar esta volta Mas não há nada aqui dentro Oh, deseja-me sorte! Uh! Credo, estes sítios são tão altos E eu sou excelente em plataformas Por isso é que Borro sempre Quando tenho que subir estas coisas Vamos cortar isto Era este coisa de energia que estava a dizer Que estava no último andar Se for Onde é que eu tenho que ligar isto? Ali há algures em cima? Ali? Será? Devejamos Ah, ali! Ali! Ok Não tinha visto aquele na parede Tem visto aquele na parede Eu vou pegar um pouco de água. Eu vou pegar um pouco de água. Eu vou pegar um pouco de água que eu estava em no mundo. Oh. Eu realmente tento... ...para fixar o MPT com o último bit do Helium-3 que estava faltando. O mesmo bit do Helium-3 que o seu pai precisava para começar o arco e trazer você aqui. Ele causou um descanso. Ele causou um descanso de cinco anos. Um homem. Um escolha. Um descanso. 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 Eu acho que podemos seguramente assumir que criamos isso. Ok, vamos separar. Vou ver se eu posso romper o terminal principal. Ryan, veja se podemos usar esse elevador para passar o caminho. Goto. O que você quer que eu faça? Talvez você possa descobrir o que isso realmente faz. Claro que é como se fosse para o avião. Isso parece ser um sistema de pumpo. Você pode estar certo. Você está fazendo o que está fazendo? Você está fazendo o que está fazendo? Você está fazendo o que está fazendo? É uma camiseta que continua a reciclar. É uma camiseta que está fazendo? Não há jeito que este elevador funciona. E o que te faz tão confidente? Sério? Com o nosso recorde de trato? Vamos ver sobre isso. O receiver stream foi destruído. Ah. Até reconectarmos nossos larvos. Não vai de onde. Então, eu tenho medo que o panopticon terá de esperar. Sim. Panopticon. Ei, amor. Panopticon, não é um termo para uma torre central? Não importa. Não está lá. Ela está concentrada. A fazer algo de útil ao contrário de ti. Inútil. De roubar a mulher. Só para que saibas. Não é que eu não gosto de ti. O que era é a Sarah para mim. São coisas diferentes. Nada pessoal. Ok. Bastante pessoal. Mas nada pessoal. O que é que tens para aqui? Sarah, podemos falar sobre o que você disse lá. Eu acho que... Agora não é uma boa hora. Eu preciso focar. Ok. Ok. Ah, foca-te nisso. Inútil. Não, não. A minha Sarah não. Sarah é tão boa. Continua a fazer o teu trabalho Sarah. Eu continuo a investigar coisas. Não sei o que. Não faço mesmo a mínima ideia. Mas eu vou continuar aqui à procura de algo. Verde? Se eu me lembro das minhas dias de escola, acho que é o Plankton. Plankton? Para a água. Uau. Onde é que eles foram arranjar o Plankton? Tendo-se em conta que... Tudo na terra é um deserto. Estou curioso em saber. Não sei se vamos obter essa resposta. Mas seria... Fiche se obtivéssemos. Ayla. Tem que ler sobre a irradiência destes mirros. Isto é o que eu acho que é. 600 watts de um sol setor. Isso é impressionante. Estou em casa. Vem ver. Vem ver. Então isto foi construído para receber luz solar de todos os lados. De onde a luz é mais fraca vai receber sempre luz. Vai ter sempre energia. Se eu entendo a OS. Eu deveria ter alguns dados analíticos. Se eu press... Isto. Estão a pensar que ia escraxar o sistema todo. Vocês lerem o que estou lendo? Não. Não. Esta máquina completamente converte a entrada atmosferal em um composto químico da Terra. A eficiência de convergência está perto de sem perdão. Isso pode ser nossa matéria. Eu quero dizer... Esta tecnologia poderia restaurar a atmosfera Terra. Nós poderíamos curar o nosso planeta. Bem... A Terra pode usar um monte de estes mais altos. Estes caras ruins. Se todas as arcas tiverem um é impressionante. Um aumento de estes mais altos. O que significa... A gente. Então, nós devemos ir e vermos a próxima. Nós precisamos terminar a nossa avaliação porque... Mas estamos perdendo tempo precioso. Por quê? Missão! Missão! Find out what happened. Katie! Missão! Se existem colonistas ainda vivos. Nós não temos ideia de como reagirão ao nosso presente. Nós precisamos estar preparados. Entendido. O que está acontecendo agora? 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 Precisamos ficar de restante depois... Depois de tudo. Tem um quarto na vaga médica, com alguns tubos. Vou tomar a primeira vista. Você dois dormir. Por quê é que é preciso estares a olhar? Não está cá ninguém. Ou quase ninguém pelo menos. Quer dizer, aparece que essa... Sítio onde possam estar estas pessoas... É longe daqui. Se ela quer ir do rover. Sarah... Sarah... o ocas o caixa o garoto curioz k real que caixa Vamos lá ver se conseguimos descobrir. Eu não posso esperar de ouvir. Por favor, apenas saiba aqui. Hayley, você tem que entrar em algum momento. Será que eles vão notar que eu cortei isto? Normalmente não. Nós vamos esconder todas as pistas que isto foi cortado por mim. Você não está ouvindo comigo. Não estou certeza de que eu quero. Tínhamos que ter alguma forma de estratégia. Bom, seria bom saber em avanço que isto seria tudo. Eu tenho estratégia. Só eu e Maria sabíamos que não quisermos alarmar ninguém. Então quando? Quando eu vou? Assim que você queria que eu pegue em uma face? Não. Não, eu estava contigo. Eu apenas... Tinha que ter certeza de que Cathy não vai descobrir. Não, não, não. Não, não, não. Este não é um momento de emoção. O que você acha que vai acontecer? Se encontrarmos algum dos cães de lunares vivo, você acha que eles vão vir à paz? Mas é por isso que Maria queria a Cathy aqui para começar, não é? Para pelo menos ter Isaac para vir bem. Sim, plano A. Esse é o plano B. Eu sei que é um plano drástico e desculpa que não lhe disse. Por favor, por favor não lhe disse a Cathy. Você deve ter um pouco de restante. Oh não, ela está vindo. Temos que ir para trás, rápido. Beleza, rápido. A respiração dela não estaria mais ofegante, nem nada. Esta gente é mesmo a mentira, sério. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Deliverous Mars. Tivemos aqui um capítulo excelente em termos de história. Bem, descobrimos imensas coisas. Descobrimos porque é que esta arca é tão importante para a humanidade. Devido àquele motor gigantesco que tem. Que parece que ajuda a recuperar oxigênio ou criar oxigênio. O que vai ser super importante se conseguimos levar elas de volta para a Terra. O que é que tu achaste deste capítulo, gamers? Diz-me nos comentários. O que é que achaste do vídeo? Diz-me nos comentários. E claro, se por acaso gostaste do vídeo, deixa o teu like, ajuda mesmo muito e eu agradeço imenso. E se fores aqui novo no canal e não quiseres perder a continuação desta série, carreguem subscrever-te e ativa o sininho. E gamers, se quiseres falar comigo fora do YouTube, todos os links para as minhas redes sociais estão na descrição. E também no comentário afixado e no topo da descrição podes encontrar links para comprar jogos mais baratos para todas as plataformas. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continuem a jogar. Obrigado.